Uma das aço Todo dia de novo com o meu ex-amor Um mundo de alma nova pelos meus braços voltou Queria dar brilho à minha vida Todo dia de novo com o meu ex-amor Muita coisa por aqui mudou Adeus, que legal, não é que estes vazias Preciso de voar Será que tu ainda tens tempo Quero te falar de bom Preciso de voar Preciso de voar Será que tu ainda tens tempo Quero te falar de bom Preciso de voar Não comente Chamamos de lugar Preciso de voar Na quarta feira não posso ficar sozinha Quero querido e alguém pro joelho Preciso de voar Pelo ar Até lá não posso ficar me vindo Progresso de voar Pelo amorinho 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 Pelo amor possiamo Pelo amorinho E o meu amor é sombra na casa dela, não tem pra ter alguém pra atrapalhar. E o meu amor é sombra na casa dela, só eu e ela namorando se parar.